A Rei dos Coins tem os melhores preços do mercado. Compre gemas e bênção da lua nova com desconto agora, utilizando o meu link que está na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Kenshin Patch aqui no canal. Eu sou o Japeta. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui a missão principal aqui da 4.4, aqui da nova área do Vale Shen Yu. Essa missão é um pré-requisito, pra você poder pegar depois todas as carpas espirituais que ficam aqui em volta da área nova, que nada mais é que os eletrócolos, né? Os hidrócolos e tal. Inclusive, eu acabei pegando uma aqui sem querer, ó. A carpa espiritual. Ela parece um hidrócolos, né? Então, vamos começar aqui a missão. Pra isso, basta você vir aqui, ó, nesse teleporte. Todo mundo já vai ter ele desbloqueado, tá? Assim que você vir aqui, já vai começar a quest automaticamente. E depois disso, você vai ter um tutorialzinho ali pra usar a primeira carpa, que são os teleportezinhos. E depois disso, você vai aqui chegar nessa parte, ó, pra começar a missão, tá? Chama Bençãos do Jade Afundado de Shen Yu e a Wing da Montanha Sagrada. Aqui que vai começar a missão principal. Então, bora começar aqui, bora dar. Vamos lá na vila que é a Wing. Estamos chegando aqui na fábrica do chá. Pra continuar aqui a missão. Vai ter um diálogo. Ok, a gente vai ganhar aqui o bolinho da lua de chá. Uma receita nova. Agora vai ter que deixar aqui a vila que é a Wing. Pra continuar aqui na missão. E agora a gente vai ter que seguir aqui a carpa dourada. Nessa parte aqui, você vai ter que usar esse negócio aqui novo, né? Você aperta a T, ó. Aí você mira onde você quer ir e ataca. Aí você vai conseguir se locomover bem mais fácil aqui usando esse novo petrecho aí, tá? Nessa parte a gente vai ter que primeiro derrotar aqui os... os bandidinhos aqui. Ok, depois disso a gente vai ter que resolver o enigma. Pra isso, basta aqui, ó. Você aperta a T, né? Pra sugar aqui o negocinho do meio. E depois você vai ficar com uma aura em volta, ó. Essa aura em volta tem que relar em todas as partes amarelas aqui, tá? Todos esses negocinhos amarelos. Então é só você ficar no meio aqui que já dá certo. Ok? Depois disso, vai desbloquear aqui um baú sofisticado. Com cinco gemas. Agora a gente vai ter que ir lá pro porto e long, tá? Aqui não tem segredo, tá, gente? Só seguir a estrada aqui. Enquanto você desbloqueia os teleportes, eu já vou ir direto pra lá. Ok? É, procurar pela técnica de fonteiro. Ok, galera? Então terminamos aqui a primeira parte da missão. Ganhamos 30 gemas. Agora desbloqueamos aqui a segunda, ó. Jade Flutuante Tesouro de Shenyo. Siga mal. Vamos ganhar aqui 40 gemas. Então bora seguir o mal. Cadê ele aqui, ó? Lá onde ele tá aqui agora. Ok, chegando aqui nessa parte. Ele vai chamar você, ó. Vai tá bem aqui, tá? Nessa cachoeira, ó. Tem um lugar ali pra você quebrar, ó. Vem ali, quebra. Vou abrir essa parte aqui. Essa pedra. Aí você vai subir aqui em cima. Apertar o T. E ele vai abrir aqui a cachoeira, tá? Pra você poder seguir. Explorar aqui o domínio. Então bora entrar aqui dentro. Tem uma área nova que vai ser desbloqueada. Vamos explorar aqui o domínio agora. Junto com o pequeno mal. Explorar até encontrar aqui essa pintura aqui na parede. Agora ele vai pedir pra limpar aqui o mural. Vamos chegar perto aqui e apertar T. Limpar aqui essa parte. Depois disso a gente vai ser teleportado aqui pro lado de fora. Agora vá para a toa de observação do porto Wilong. Agora suba na jangada de bambu. E vá para a boca de Jade. Tá o pescador ali. Conversar com o Bozu. Ok, agora nessa parte. A gente vai ter que investigar dois santuários de pedra. Pra isso a gente vai utilizar aqui as carpas aqui, né? Usar o T aqui e ataca pra gente poder se locomover. Aqui nessa parte a gente primeiro vai ter que derrotar aqui esses inimigos. Vamos derrotar eles aqui. Depois de derrotar eles, a gente vai poder apertar o T aqui, ó. Pra interagir com o santuário. E terminamos aqui essa parte. Agora a gente vai pegar aqui o baú. E ir lá pro outro aqui que fica na parte de baixo. Ok, vamos lá. E também vai ter os negocinhos que a gente vai poder utilizar aqui, ó. É as carpas. Utiliza as carpas aqui, ó. Consegue chegar lá bem mais rápido. Tá vendo aqui? Vai ter um puzzle, tá? Esse puzzle a gente vai ter que usar isso aqui, ó. A gente vem aqui. Aperta T, tá? Aperta T. Fica entre o incensário aqui, o incensário e o extensão ali, ó. Aí aperta T. De novo aqui, mesma coisa. E aqui, mesma coisa. Desse lado também. Faz esse aqui pra ver. Vem aqui, aperta T de novo. Beleza, depois de você ligar os quatro aqui, vai poder investigar o santuário de pedra. É um tempo, tá, gente? Tem que ser rápido. Vocês viram aí que eu demorei um pouco e eles desligaram, né? Então tem que fazer isso que eu falei, só que tem que ser mais rápido, tá? E aí, se não, se demorar muito, eles desligam, ó. Quando tá ligadinho assim, aí tá certo. Aí depois disso, você vai vir aqui. Vem chegar aqui o santuário de pedra. Aperta T também de novo. Temos aqui mais um baú. E agora a gente vai poder voltar ali no teleporte. Ok, agora tente usar a sua força depth. Então a gente vai olhar aqui pra essa parte do mapa e apertar T. Pra fazer aqui a cutscene aparecer. Ok. Agora pule no vórtice. A gente vai ter que ir ali no meio. Entrar aqui dentro. Ver que a gente ganhou uma conquista também. Chegando aqui embaixo, ó. Vai ter aqui a carpa. Só seguir a carpa aqui agora. Até o final. A carpa é a Fujim lá, que a gente conheceu no começo da missão. Chegando aqui, não se esqueçam de desbloquear aqui o teleporte. A gente continua aqui. Depois da conversa, a gente vai ter que coletar a força depth dispersa. São quatro no total. A primeira vai estar logo aqui embaixo, ó. Do lado aqui desse Hilliature. Só interagir aqui. Interagindo com esse negocinho aqui, ó. Investigar, ó. Investigando. Agora investiga novamente aqui o da frente. Um slime. E mais um aqui na frente. Agora aperta o T. E pegamos aqui a primeira força depth dispersa. Ok, agora vamos pegar aqui a segunda força depth. Se você olhar aqui, ó. Perceber, tem uma luzinha aqui do lado, tá? Tem aqui, ó. Nessa parte. A gente vai seguir aqui essa luzinha. Interagir aqui, ó. Apertando o T. Vai seguindo a luzinha. Transformou aqui num... Pumba. Vai indo. Vai indo e vai seguindo. Chegando aqui, ele vai transformar aqui num... Lorde das Bestas. Vamos derrotar ele aqui. Ok. Depois a gente vai ganhar aqui um baú precioso. E vai poder continuar aqui na... Na busca pela luzinha. Chegando aqui no final. A gente vai pegar a segunda força depth. 2 barra 4. Ok. Agora a gente vai vir, ó. Aqui pra essa parte. Pegar aqui o próximo. E onde tá aqui o Mitashuro, ó. Beleza? Bem aqui. Vai ter um Sealy ali, ó. A gente vai ter que liberar aqui esse Sealy. Pra poder fazer aqui o próximo. Depois de derrotar todo mundo. A gente vai poder liberar aqui o Sealy. Seguir ele. Depois vai spawnar mais um Sealy. Vai continuar seguindo aqui. Os 3 Sealy's. Até o final. Logo aqui na frente. Já vai estar aqui, ó. O lugar pra eles. Ficarem aqui. A gente vai ganhar. Mais um baú sofisticado. Depois de pegar o baú. Eu esqueci de interagir com isso aqui, tá gente? Você tem que interagir com isso aqui, tá? Interagir com isso aqui. Pra pegar aqui a força depth. Ok. Então pegamos aqui a nossa terceira força depth. Vamos agora pra última. Vai ficar bem aqui, logo na frente. A gente vai precisar de um personagem Pyro. Pra ativar ali. De preferência um arqueiro. Que fica mais fácil, né? Então pode ser ali a Yoimiya, né? Ou a Amber. Ok. A gente vai interagir, ó. Toda vez que a gente interage ali. Vai subir aqui o Totem. A gente vai poder acender ele. Vai fazer isso com todos os Totens, tá? Interagir ali. Usar flecha de fogo. E agora no último. É só pegar ali. Com a U. A parte da T, né? Pra interagir com o negocinho adept ali. E agora, agora é só retornar ao voltivo Chuva de Jade. Ok. É só vir aqui teleportando mesmo. Já não precisa vir pelos negocinhos ali. Agora a gente vai vir aqui e terminar essa parte da missão. E é isso, galera. Terminamos aqui então a missão. Ganhamos 40 gemas. E também mais uma conquista. Então no caso a gente ganhou aqui o Jade. Ó Jade, conceda-me meu desejo. E ganhamos o Espíritos à deriva na água, infelizmente. Beleza. Agora a gente vai desbloquear aqui a próxima parte. Pra isso a gente vai ter que ir ali na frente, ó. No rio Enevoado. E na verdade, eu vou fazer em outro vídeo, tá? Que já é outra missão. Ganha mais 50 gemas. Então isso aqui vai ficar pra um próximo vídeo. Tchau, galera. Então o vídeo eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí se você gostou. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui, Sparou.